Hoje, a Bahia que a gente gosta. Um passeio pelo litoral de Salvador. Na Cidade Baixa. Conheça sua história. Caminhando aqui pelas areias da Praia da Boa Viagem, a gente avista o Forte Monte Serrat. Gastronomia. Um dos petiscos mais pedidos da região. A Lambreta. E curiosidades. Aqui é um dos refúgios mais procurados pelos presidentes do nosso país no período de férias. Hoje, a Bahia que a gente gosta. A Bahia que a gente gosta.